Não suporto cobardia A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim Ana Júlia Não suporto cobardia No meu relacionamento e não vou aturar Mas se longa disciplinar A minha própria família não quer te avistar Acabou, acabou Terminou, terminou Tô com raiva do amor A cabeça virou Vomitir, vocear Já mandei preparar A revoada amanhã tem outro no teu lugar A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras Já me decidi, não vou discutir Só tô fazendo o que é melhor pra mim A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras A rua é minha, a casa é sua Minhas madrugadas vão virar loucuras